Nesse vídeo nós vamos falar sobre pizzarias e massas, olha só Pizzaria aqui na Serra Gaúcha é outra história, outra parada Tem pizzaria napolitana, tem pizza com massa artesanal Então vocês venham pra cá que comida é um dos turismos daqui de Gramado, né? Turismo gastronômico, Gramado, Canela e toda a Serra Gaúcha Então vocês vão gostar muito Já pega a sua lista pra anotar os melhores lugares e incluir no seu roteiro, tá? Tem um vídeo aqui na descrição só ensinando sobre dicas fáceis de como montar o seu roteiro E uma delas é, separa o almoço e a janta Óbvio, né? Pra fazer o roteiro a gente tem que comer Então essa lista que a gente vai fazer são lugares selecionados Que nós fomos lá com muito carinho, selecionamos E agora nós vamos falar sobre cada um pra vocês nesse vídeo, tá? E uma coisa muito interessante é que aqui na Serra Gaúcha Tem outros lugares do Brasil, tem um aplicativo chamado Prime Gourmet Club Esse aplicativo te ajuda a conhecer o melhor da Serra Gaúcha Com o sistema de compra dois e só paga um Mas como assim, PH? É simples, você compra dois pratos ou dois rodízios e só paga um Ou seja, vão duas pessoas e você só paga um É muito bom, vale muito a pena E nós começamos a conhecer de verdade o melhor da Serra Gaúcha com o Prime Você que quer saber mais como é que funciona, porque vale muito a pena O link oficial tá aqui na descrição pra você Ou você pode nos chamar lá no Instagram, que é arroba chapéu de viagem Que a gente vai dar todo suporte na sua viagem Vai te ensinar como é que funciona, tirar todas as dúvidas que você precisar Vamos pra lista de pizzas e massas? Oi, eu sou a Andy E eu sou o PH Sejam bem-vindos à Serra Gaúcha e ao Chapéu de Viagem O primeiro lugar que nós vamos falar pra vocês é um lugar que já tava no nosso coração Desde antes deles entrarem no Prime É a Cantina Tagliarine É um lugar de rodízios de massas com muitos molhos ali pra você comer à vontade Um buffet enorme de saladas e a sobremesa é inclusa É maravilhoso, aquilo ali é ótimo, é um dos lugares assim que eu mais gosto São vários tipos de massas de tortéis, massas recheadas, raviolis, tortellones que você escolhe na hora E o moço que tá ali coloca ali na hora pra cozinhar pra você e você escolhe o molho na hora também E aí você pega quantas vezes você quiser Tem um rodízio de grelhados que fica passando pelas mesas e você é à vontade pra pegar E é muito gostoso, gente Vale muito a pena E como o Tagliarine fica bem no centro da cidade de Gramado Fica exatamente ali na Rua das Renas, ao lado da igreja principal da cidade de Gramado Você consegue anexar ele no seu roteiro da seguinte maneira Você toma um café da manhã, aí você visita a igreja, visita a Fonte do Amor, visita a Rua Coberta E visita o Palácio dos Festivais E aí, nossa, vai dar aquela fome, você já vai ali que vai estar exatamente no mesmo lugar Vai ali no lado da igreja e come no Tagliarine pra sua massa Já faz um roteiro já incrível de passear em Gramado E comer bem no centro da cidade, perfeito, ó, recomendamos muito E a outra casa de massas é o Cozzi Bar Cozinha e Eventos Este é um lugar que também oferece rodízio de massas E ele está no Prime, você compra dois e paga somente um Esse daí a gente ainda não foi Só que nós estamos colocando ele na lista aqui Pra ser um dos próximos que a gente vai, com certeza Comenta aqui embaixo, caso você já tenha ido Qual a sua opinião sobre o Cozzi Ele parece ser maravilhoso E nós somos super fãs de pizza A gente vai toda hora visitando uma diferente A gente vai nas que estão no Prime, mas a gente também vai nas que não estão no Prime Por exemplo, tá? Aqui em Gramado e Canela tem pizzarias temáticas Vamos colocar assim, né? As principais, tá? Tem a pizzaria Hector, que é uma pizzaria inspirada na escola de Harry Potter Tem a pizzaria Cara de Mal, que é a Cara de Mal e Porto Cara de Mal Nossa, mas eu acho que essa é a pizzaria mais falada aqui da cidade Porque o pessoal é louco pra ver aquele monte de pirata lá E tem show lá dentro Nós temos um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição Mostrando como é que é o show lá E realmente é muito incrível Também tem vídeo da Hector, que eu tinha comentado antes E existem outras pizzarias temáticas aqui na cidade, tá? Que é a pizzaria Congo e tem a pizzaria Toca da Bruxa também Mas o diferencial da Cara de Mal é que a Cara de Mal tá no Prime Ou seja, o Prime você compra uma vez e tem acesso a várias ofertas com sistema de Compre dois e só pague um No caso da Cara de Mal, é um daqueles vouchers que só por ele já compensa o Prime, tá? Então assim, você compra o Prime só pra ir na Cara de Mal Pronto, daqui a pouco você usa pra almoço, pra janta Já compensou o Prime, tá? Se você quiser comprar o Prime, o link tá aqui na descrição Pra você baixar e ver todas as ofertas gratuitamente Qualquer coisa chama a gente no nosso Instagram Que é Chapéu de Viagem E falando em Cara de Mal Digamos que você venha aqui pra Gramado E não queira ver os shows ali dos piratas Eles fazendo aquele monte de piratice O que você quer então? Quer comer só a pizza dos piratas Então vá na pizzaria Skur Que é o mesmo dono, o mesmo sistema de pizzas São os mesmos chefes de cozinha que fazem as receitas das pizzas Então você vai comer exatamente a mesma pizza Só que num lugar que não é temático É apenas a pizza E tem Skur no Prime E tem o Cara de Mal Lógico que você já sabe Caraca, dá pra você comer a pizza da Cara de Mal 3 vezes Um voucher você vai na Skur Um voucher você vai no Navio Cara de Mal E um voucher você vai no Porto Cara de Mal Os 3 são rodízio Caraca, só tipo assim Pra comer pizza pra caraca E o mais engraçado é que tem gente que de fato Vem e vai nos 3 lugares Pra você ver o quanto que as pessoas gostam dessa pizzaria E nós também somos fãs Nós já fomos nos 3 também Mas a gente mora aqui né A gente tem esse detalhe Comenta aí se você vem pra Gramado e vai nos 3 É porque tem gente que fala assim Mas ainda vale a pena Gramado pra comer pizza Sério, a pizza daqui é outra história Esquece as pizzas que vocês comeram nos outros lugares Aqui na Serra Gaúcha é outra parada É outro nível de pizza É muito bom mesmo E olha que eu sempre fui fã de pizza tá Um detalhe tá Tanto a Skur quanto a Cara de Mal A Porto Cara de Mal Elas só aceitam alguns dias Então vocês tem que olhar bem o voucher Se você, por exemplo, estiver num dia que não aceita Tem outras pizzarias muito boas É um rodízio de pizza numa casa italiana Que fica bem no centro Nós já fomos lá duas vezes Nós gostamos muito E é muito legal Fica aí a dica pra você que tá com fome ali E tá precisando chegar numa pizzaria Que não é tão disputada assim Que não tem nem muito show Mas você vai pra comer E olha, se satisfazer E o La Bella Notte tem um diferencial Ele tem uma mesinha com saladas Várias variedades de saladas Alguns frios que você é livre pra pegar E tem algumas sopas também Pra você comer ali aquele caldinho Com uma entrada E depois partir pras pizzas E depois partir pras saladas Enfim, você que monta o seu rodízio de pizza É muito gostoso mesmo Tem uma pizza que é maravilhosa Não é rodízio Mas é uma pizza napolitana Daquelas assim com a massinha Que é importada Você sente uma diferença Essa é a pizza da forneria Ali você compra uma pizza E ganha outra pizza de igual ou menor valor É maravilhosa essa pizza Fica no Prodigy Hotel Vale muito a pena A qualidade é excelente Existem mais alguns outros rodízios no Prime também Agora tem algumas pizzarias Que elas realmente se destacam E infelizmente elas não estão no Prime ainda Olha só Tem três aqui que eu já venho de cabeça Que elas valem muito a pena São todas do mesmo grupo São pizzas especiais Que já ganharam até prêmios Um é a Biamo Fato É a pizza veranopoletana Aquela dali tem certificado internacional e tudo Ela é muito parecida com essa da forneria Essa eu diria que ela tem uma qualidade melhor até Então você imagina Uma pizza que já é ótima Aí uma pizza que consegue ser mais que ótima É essa daí E na Biamo Fato Você se sente realmente assim Comendo uma pizza italiana De verdade Porque é uma experiência Aquela dali Eu nunca tinha ido num lugar como esse Ali você tem à sua disposição São vários tipos de azeites Todos eles são importados Quer dizer Um deles é brasileiro Outro ali Vem de Minas Gerais Não é gaúcho Mas tem vários azeites importados O grego O italiano O argentino Um melhor que o outro Um com trufa dentro Outro defumado É um melhor que o outro E ali não tem ketchup Mas não precisa Ninguém nem sente falta Eu sinto falta de ketchup Podia ter ketchup lá É, acho que não E a segunda desse grupo que eu falei É a Franoi Ali eles servem rodízia de pizza Com fermentação natural Você já viu isso na sua vida Eu nunca vi E eu me apaixonei Amei Cada centavo que eu paguei lá Valeu a pena É maravilhoso A pizza já está fermentada por fora Ela não vai fermentar na sua barriga E isso daí A sensação É insuperável É impagável É maravilhoso E essa daí tem ketchup Para comer É, essa daí Para os amantes de ketchup Tem um ketchup de qualidade Agora para finalizar Tem uma aqui Que a gente deixou para o final Porque essa daí Está no nosso coração Ela salva aquela fome da madrugada Ela fica aberta Até as sete da manhã Você já viu isso? Eu nunca vi Pois então É a pizzaria de Petit Todas essas pizzarias Ficam em canela Ou seja Grupo Gramado e canela E arrasando todas Ela possui rodízio também Caso você queira o rodízio Só que vai até uma certa hora da noite Que agora eu não me lembro direito A partir daí Você compra por fatia E os pedaços das fatias Os pedaços são grandes Eles satisfazem mesmo E é maravilhoso, né gente? Olha só Quando eu pegar Vamos lá A gente faz assim Eu pego uma fatia Ele pega outra salgada Aí depois a gente pega mais uma E divide no meio Uma docinha Para a gente comer de sobremesa E uma coisa bem legal Dessa pizzaria É que ela não é como as outras De fermentação natural E tudo Só que ela tem um diferencial Ela tem a fermentação lenta Que também ajuda muito Na digestão E você vai notar A diferença daquela pizza ali Para as outras que você já comeu E o legal é que Você pode ir com a família inteira Assim, família grande Não vai dar disputa de pedaço Não vai precisar ficar Calculando muito Quem é que vai pegar Aqui esse sabor Ou esse outro sabor Cada um perde o seu pedaço E saem todos satisfeitos Todos felizes Na nossa opinião PH e eu Essa pizzaria É o melhor custo-benefício Da Serra Principalmente Naquelas madrugadas Que a gente está com fome E não tem nada aberto Aqui na Serra Gaúcha Fora isso Tem várias outras pizzas Aqui no Prime Que parecem ser muito gostosas E a gente com certeza Vai provar Vamos colocar aqui Na nossa lista de visitas Para a gente ir lá Provar cada uma delas Mas assim Haja barriga, né? Vamos ter que fazer dieta O Prime Gourmet Vale muito a pena Por quê? Porque só de almoço e janta Você já vai economizar Muito aqui na Serra Gaúcha Você vai vir Vai precisar almoçar Vai precisar jantar Então só aí Você já economiza bastante Nós fizemos vários outros vídeos Com dicas de viagem Dicas de restaurante É... Fondiz Como é que funciona Tudo Se você quiser dar uma olhadinha Dá uma olhada aqui na descrição E vejam as playlists Que está tudo organizadinho Para você Este vídeo faz parte De um guia PDF interativo E mais Você que assistiu até aqui Ganhou um vídeo exclusivo Com uma hora De informações super úteis Sobre gramado e região O link para acessar Está aqui abaixo do vídeo O link para você baixar o Prime Gourmet Está aqui na descrição É o link oficial do Prime Gourmet Ali você tem acesso a todas as ofertas Pode ver antes de comprar Caso você queira comprar Você pode falar com a gente No nosso Instagram Nos siga lá no Instagram Chapéu de Viagem E até a próxima Espero que tenha ajudado Tchau Tchau Tchau